Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra me dançar É um poder, um apetite, um apetite, um apetite, seu otário Tá ligado, você não tem, nunca teve vocabulário Ele tá risada sempre porque você nunca honrou seu espaço Então hoje eu tomo cinco e tá com fogo nesse palhaço Tá vendo? É isso mesmo, tá ligado, amor, tá treta Pergunta se rima ele tem não, mas pergunta se ele faz careta Com certeza, tá ligado, eu sigo o manduro improvisado Não adianta você retagado, quando o que é o que rima você é sequelado Tá ligado que eu sigo na fita, meu mano, o geral sabe que você é cabaço Solta suas piadinhas mesmo, só assim você não quebra o que eu faço Sem pra mim, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele, bata ele BANARAS N Douglass vou, 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 vou O poder do apetite, só rimando com o Moita, tá pensando que eu virei que o que te sente? Aí amanhã, tá na boca aí, seu retardado, porra, você deu brecha, consegue ser mais um A do que a Lecha, mano, presta muita atenção Como que o Moita faz a boa improvisação, ele dá risada, camarada, eu sou palhaço, quem falou que você rima bem é uma puta palhaçada É aí, família, vamos pra votação, barulho pra quem gostou das rimas do Krauk, barulho pras rimas do Moita, treta Moita 1 a 0, Moita recomeça, solta o beat cachorro Chega, chega Aí, eu sou sutil, hoje o Moita treta vem matar o Krauk imbecil, porra Presta atenção, cara pira, aqui MVP, aqui Shakira, aí, essa é a diferença Cala sua boca, o Moita fala o que pensa, ao contrário de você, isso a rebobina Sou um Krauk, só faço musical pra mina Porra, irmão, você é um arrombado, mora na favela, mas não sabe fazer som de favelado O seguro é uma responsa, quer fazer dinheiro, sabe, pra ficar portando uma zonça Mano, na moral, cala sua boca É, mano, cala sua boca Aê, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Toma, 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 ai Tá ligado a diferença entre nós dois, eu explicar Não faço som de favelado, que eu não canto pra agradar Eu faço o que eu quero, e isso é ser sincero Coisa que você não sabe, por isso seu nível é zero Você falou de Shakira, eu vou falar pra você Seu sonho é, você é a Shakira, só pra dar pro piquê Eu tô me dando, então eu vou explanar Eu vou chegar na fita, mano, sempre aqui pra constar Na moral, sem zoeira Não pode ter uma carreira no rap Se não é mentira Eu vou seguir pesado, mano, só para esclarecer Você na parada Vai tomar de cima Terceiro! 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 E aí, família, é você ou mais? Ah, não Oxe, eu comércio? Meu parque? E aí? E aí, família? E aí, família? Bate e volta, pra o que começa Senta o beat Maustrão Eu quero ver, quero ver! Sank! Já foi esse? Já foi? Tá Vou, 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 vou Aí, falou de Fifty Skate é seu intuito Você rima tão mal que sem me escutar Fifty sente muito Pena de você, então não fica bravo Porque o seu talento não é cinquenta centavos O croque quer ir pro shopping Mas não tem a essência do verdadeiro hip hop